Então, esses fatos, eles são possíveis resultados dessa fissura, né, antivexológica. Nesse sentido, por exemplo, né, esse silêncio, silenciar-se em debates profundos acalorados com colegas inversores por medo da alta exposição e retórica de ideias. Tal postura pode gerar frustração e pensamentos falaciosos, do tipo da pessoa, ah, não me deixaram falar. Nesse sentido, o que eu quis trazer com isso? Que esse silêncio auto-assediador, ele intoxica e ele faz com que a pessoa não seja transparente. Que ela não consiga se manifestar de forma transparente, se posicionando diante das suas próprias opiniões. Então, quando a gente tem um debate, né, e dentro da técnica da Invex, o binômio, leitura-debate, admiração-discordância, ele é muito importante. Porque o inversor, ele precisa se posicionar perante aquilo que ele pensa. E a partir do momento que existe uma situação, né, existe uma ideia que está sendo debatida, e a pessoa, por questão de alta imagem, de não querer se expor, de ter opinião contrária e não querer sustentar aquela opinião, ela fica calada, ela acaba sendo conivente, né, ela acaba não conseguindo se posicionar, sendo conivente com as decisões que estão sendo tomadas ali, porque quem cala consente, né, e ela acaba se intoxicando. E o pior de tudo é que, ao invés dela, né, ver assim, qual foi o traço que fez eu não me posicionar, eu não colocar aquilo pra fora, né, eu não falar ali, poxa, a gente está entre amigos, entre inversores, todo mundo debatendo o mesmo tema. A pessoa começa a se auto-assediar e se vitimizar, olhando assim, falando, ah, mas ninguém deixou eu falar, todo mundo bate na mesa, todo mundo é meio grosso, é isso, falar alto, não sei o quê, ah, não, eu não vou entrar nisso, não vou. Aí não me deixaram falar e lá, ah, sim, Vex não tem espaço pra falar. Ah, porque naquele Green Vex, ninguém me deixou falar. E aí começa essa postura auto-vitimizadora. Então, é nesse sentido, esse silêncio, ele é auto-assediador. A pessoa, ela precisa, é um exercício, se ela tem dificuldade, se ela é tímida, ela vai aos poucos ali exercitando até o momento que ela vai ter que se posicionar. E isso é importante para o dia-a-dia do inversor. O auto-posicionamento, a auto-exposição, falar, ter os seus posicionamentos pessoais, estudar, ir atrás, conhecer sobre aquele assunto, pra omitir uma opinião própria sobre aquilo. Isso é bem importante. Então, é nesse sentido, assim, pra pessoa não se calar. Tchau. 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 Tchau.